Música Ampliar o acesso a internet no país, governo anuncia acordo para a expansão da rede na zona rural e urbana. Presidenta Dilma Rousseff defende relação econômica equilibrada entre países da América Latina e destaca papel conquistado pelo Brasil no mundo. Esse país tem uma imensa capacidade de projeção internacional porque esse país se encontrou internamente. E veja também nesta edição do NBR Notícias. O decreto federal já bloqueou este ano mais de 140 declarações de imposto de renda para verificar dados errados. A ação do programa Viver Sem Limites quer aumentar o número de crianças e adolescentes com deficiência matriculados nas escolas. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Contribuintes que apresentaram problemas na declaração do imposto de renda deste ano estão sendo notificados pela Receita Federal. As principais ocorrências são informações incorretas de planos de previdência privada, serviços médicos e planos de saúde. A Receita Federal informou hoje que das 12 milhões de declarações do imposto de renda de pessoa física referente ao exercício 2011-2012, entregues até agora, 148 mil e 609 declarações foram bloqueadas por apresentar indícios de alguma irregularidade. A professora aposentada, Elisabeth, teve a declaração bloqueada. É inconsistência de informações médicas, né, da plana de saúde. Eles dão valores diferenciados, eu acho que manda para lá um e entrega para a gente outro. A Receita Federal alerta que declarar informações falsas ao fisco com o objetivo de pagar menos imposto ou receber mais restituição é crime. De acordo com a Receita, entre os problemas mais comuns estão recibos da área médica e planos de saúde. As principais identificadas até agora foi a utilização de valores de previdência privada que não eram valores informados, valores reais. Outras situações de infração que nós detectamos, de fraude, foi a utilização de recibos de despesas médicas, informação de despesas médicas que não correspondem a um profissional, não só despesas médicas, despesas de saúde em geral, que não correspondem a um profissional de saúde, a um médico, a um dentista, a um psicólogo, pessoas que inclusive não são cadastradas nos seus respectivos conselhos regionais. Outra situação é despesas de pagamento com pensão alimentícia que não correspondem a dados informados regularmente. No caso de comprovação de fraude, o contribuinte pagará a multa que varia de 150 a 225% do valor sonegado. Para evitar problemas com o leão, na hora de fazer a declaração do imposto de renda, este contador dá algumas dicas ao contribuinte. Não declarar o dependente repetidamente. Se a esposa declarar, o esposo não declara. Juntar todos os documentos, recibos médicos com dentistas, gastos com instrução dos dependentes ou do titular, informar exatamente igual como está nos comprovantes. As despesas com plano de saúde devem ser informadas separadamente. Não pode, mesmo que o titular pague integral a fatura, ele não pode abater integral o valor do plano de saúde. Ele tem que informar a parte que cabe a ele e os dependentes assim sucessivamente. No ano passado, a Receita Federal intimou mais de 158 mil contribuintes a dar explicações sobre indícios de fraudes nas declarações de imposto de renda. Você sabia que pode consultar informações sobre remédios na internet pelo bulario eletrônico da Anvisa? O sistema conta com mais 135 bulas, com letras maiores e textos mais simples. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Atualmente, mais de 1.600 bulas estão disponíveis no bulário eletrônico da Anvisa. Desse total, quase 600 já estão de acordo com as novas regras. Tem letras maiores, texto mais objetivo para o paciente e conteúdo revisado. Para ter acesso ao sistema na internet, agora numa nova versão, basta digitar as primeiras letras do nome do medicamento ou do princípio ativo para aparecer as opções cadastradas no banco de dados. Depois que a bula é publicada no bulário, a empresa tem até 180 dias para iniciar a fabricação de produtos, incluindo essa bula na embalagem. A especialista da Anvisa explica que as bulas dos medicamentos genéricos e similares não estão disponíveis no bulário eletrônico, mas o paciente pode fazer a busca no sistema pelo princípio ativo do remédio. No caso dos genéricos, neste momento, eles ainda não entram no sistema. O que acontece é que a bula do medicamento, que é o seu referência, está lá. E a partir do momento que a bula do referência está no bulário, o genérico tem que fazer a adequação. Segundo a Anvisa, a meta é disponibilizar até 2014 a maioria das bulas revisadas no sistema eletrônico. E para acelerar este processo, serão firmadas parcerias com universidades federais. O governo federal aumentou os investimentos públicos para melhorar a qualidade das estradas brasileiras. Há nove anos, os valores investidos por quilômetro de rodovia eram de R$ 25 mil. Em 2011, chegaram a R$ 177 mil, um crescimento de 708%. É o que mostra um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgado esta semana. A pesquisa também revela que o valor do pedágio pago nas rodovias brasileiras privatizadas é o maior que a média mundial. O estudo foi feito em sete estados. Nas rodovias brasileiras privatizadas, os viajantes pagam, em média, R$ 9,04 de pedágio a cada 100 quilômetros percorridos, valor mais caro que a média mundial, que é de R$ 8,80. Os dados são do estudo do IPEA sobre investimentos em rodovias públicas e privadas e valores de pedágio no país. A pesquisa feita em estradas de sete estados mostra também que se o motorista trafegar em rodovias estaduais, o valor médio pago sobe para R$ 10,87 e a tarifa cai pela metade nas estradas federais. R$ 5,11. De acordo com o IPEA, a diferença dos valores de pedágio pode ser explicada pelas condições econômicas da época da primeira etapa de concessões de rodovias, entre 1995 e 1997, quando os juros e o risco país eram mais elevados. A partir de 2007, a logística de privatização de trechos rodoviários mudou e beneficiou os usuários com tarifas mais baixas. A malha rodoviária concedida representa 15.234 quilômetros, enquanto as estradas federais, sob administração pública, somam 57.157 quilômetros. O pedágio mais caro é pago no Rio de Janeiro. Na segunda posição do ranking, está São Paulo, seguido pelo Espírito Santo. Os contratos mais antigos, os contratos anteriores, eles não previam ampliação de capacidade. Então, esses contratos, no caso do governo federal, são feitos por 25 anos. Em 25 anos, há que se esperar que a economia brasileira vai crescer. O fluxo de veículos e de caminhões nas rodovias, evidentemente, cresce, mas não está previsto uma ampliação de capacidade nesses contratos. Os contratos mais recentes, feitos pelo governo federal, já estão prevendo duplicações e ampliações de capacidade. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje no Itamaraty, da formatura de novos diplomatas do Instituto Rio Branco. A turma homenageou Milena Oliveira de Medeiros, que morreu em dezembro do ano passado, numa viagem à Guiné Equatorial. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma defendeu a relação econômica equilibrada entre os países da América Latina. Eles já fazem parte da estrutura do Itamaraty, mas a formatura oficial foi hoje, dia do diplomata. A nova integrante da diplomacia, Maria Eugênia Zabotopolino, leu a mensagem dos formandos. Eles dizem que estão prontos para começar a atuar nas relações internacionais do Brasil. O Itamaraty tem um papel fundamental de levar adiante nossos ideais e nossos projetos. Devemos seguir buscando maior representatividade e igualdade nos mecanismos de governança global. O Brasil deve e está pronto para assumir novas e maiores responsabilidades no sistema internacional. O ministro das Relações Exteriores disse que vivemos um novo momento e que a política externa deve estar a serviço do desenvolvimento nacional. Antônio Patriota falou sobre as prioridades do governo no relacionamento com outros países. Em linha com as manifestações públicas de V. Exª, o Brasil ajudou a trazer para a OMC a questão dos efeitos do câmbio sobre o comércio. O caminho percorrido pelo Brasil, a conformação de um novo modelo de desenvolvimento com a inclusão social e consciência ambiental. A prioridade atribuída também na ação externa, a ciência, tecnologia e inovação. A incorporação crescente ao nosso trabalho da perspectiva do setor privado e da sociedade civil. Nossa capacidade criativa nos posiciona como um anfitrião capaz de fazer da Rio+, um momento histórico na consolidação de um novo paradigma de desenvolvimento. A presidenta Dilma Rousseff disse que o crescimento econômico e a redução das desigualdades sociais fizeram o Brasil ser mais respeitado no cenário internacional. Esse país tem uma imensa capacidade de projeção internacional porque esse país se encontrou internamente. Isto é extremamente importante. É só por isso que nós hoje temos extrema capacidade de projeção internacional. Simultaneamente, nós temos de ter uma presença fortíssima na América Latina e uma presença que transforma as fronteiras da América Latina e as responsabilidades do Brasil em relação à América Latina na responsabilidade do país com maior PIB, com maior poder econômico e, ao mesmo tempo, um país que tem de mostrar que uma outra política de relacionamento internacional é possível. A presidenta falou ainda que o Brasil tem um histórico de paz e vem consolidando a democracia e que a formação dos novos diplomatas é importante porque estamos no século do conhecimento. Hoje percebemos cada vez mais que o grande motor para mudar é ciência, tecnologia e inovação. A presidenta também homenageou Milena Oliveira de Medeiros, diplomata brasileira que morreu em dezembro do ano passado depois de contrair malária numa viagem à Guiné Equatorial. Nós temos na Milena um exemplo desse novo Brasil que está surgindo e a mim comove imensamente que essa turma tem escolhido a Milena. Ainda em comemoração ao Dia do Diplomata, a presidenta Dilma Rousseff participou da entrega de medalhas da Ordem do Rio Branco. Após a cerimônia, a presidenta falou com a imprensa e disse que o Brasil está caminhando para taxas maiores de crescimento e os juros também vão refletir cada vez mais essa realidade. E a Argentina quer mais investimentos brasileiros na área energética no país. O pedido foi feito durante reunião entre o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e o ministro de Planejamento Federal argentino, Júlio De Vido. Entre os temas discutidos pelos ministros estão a agenda energética bilateral e a integração regional. A ideia é ampliar a parceria entre Brasil e Argentina. O ministro, Júlio De Vido, pediu novos investimentos da Petrobras e o ministro, Edson Lobão, ressaltou que a Argentina é um país estratégico para a empresa. No ano passado, investimos meio bilhão de dólares. Temos uma previsão para meio bilhão de dólares este ano e faremos um esforço para ampliar esses investimentos. Em lugar de alguma restrição à Petrobras, o que o governo argentino está dizendo, pela palavra do ministro De Vido, é que deseja uma presença até mais forte da Petrobras na Argentina. deseja que a Petrobras amplie as suas atividades. A Petrobras tem hoje algo parecido, em torno de 10% de todo o processamento de petróleo e distribuição, etc., na Argentina. Não é pouco, mas o que a Argentina deseja é que avancemos mais. Portanto, há um clima de absoluta amizade com a Petrobras na Argentina. O Ministério da Saúde autorizou hoje a transferência de R$ 970 mil para o Estado do Amazonas para atender os imigrantes haitianos nos serviços públicos de saúde. As ações incluem fornecimento de medicamentos e realização de exames. No início do ano, o governo federal também liberou recursos para o Estado do Acre para atender aos imigrantes haitianos. O Programa Brasil Profissionalizado, desenvolvido pelo Ministério da Educação, entregou os primeiros quatro laboratórios em escolas técnicas estaduais. Até o final do ano, o governo vai investir R$ 162 milhões para o Programa Brasil Profissionalizado do Ministério da Educação. Os primeiros quatro laboratórios foram entregues na cidade de Pinhais, no Paraná. O programa tem como meta equipar mais de 1.700 laboratórios em 597 escolas técnicas estaduais de todo o país. As instituições públicas de ensino superior têm até 27 de abril para manifestar interesse em participar do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, no segundo semestre deste ano. O sistema foi desenvolvido pelo Ministério da Educação para selecionar os candidatos de graduação com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Foi assinado hoje um acordo para aumentar o acesso à internet banda larga nas áreas rural e urbana. A ideia é ampliar o acesso à internet por telefones celulares e tablets. O acordo foi assinado entre o Ministério das Comunicações e a empresa americana Qualcomm Incorporated. Os planos incluem a instalação de um centro de pesquisa e desenvolvimento no país para tablets e a criação de um laboratório de apoio aos profissionais brasileiros que desenvolvem aplicativos para smartphones e tablets. Em contrapartida, o governo federal quer criar incentivos para a produção local de celulares e smartphones, reduzindo o preço final do aparelho. Nós vamos adotar aquelas políticas, estímulo ao uso de smartphone, barateamento de equipamentos para massificar mais rapidamente, prestigiar essas pesquisas que eles vão fazer aqui, considerando os produtos desenvolvidos como produção nacional. Eles não vão fabricar, mas vão desenvolver o modelo, o desenho e vão fazer isso, a fábrica, através de parceiros. Eu acho que para nós é bem vantajoso. Mais de 70 mil pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada vão responder a um questionário. O governo quer descobrir por que alguns alunos não estão na escola. Nicole, de 10 anos, tem síndrome de Down, um distúrbio genético. Segundo a mãe dela, depois que começou a frequentar a escola, melhorou a sociabilidade e no desenvolvimento da fala. O dia que ela não vai para a escola, ela fica até nervosa. Está aprendendo a se comunicar também melhor em casa, com o irmão, na parte social, está excelente. Nicole recebe todo mês uma bolsa de um salário mínimo, do benefício de prestação continuada. Tem direito a receber pessoas com deficiência com até 18 anos e com renda familiar por pessoa de até um quarto do salário mínimo. Dinheiro que faz diferença no orçamento. Não tem como eu trabalhar fora. Já tentei, mas fica impossibilitado. Então, é um dinheiro, é uma ajuda bem-vinda, um bem-pensei. Cerca de 70% das crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, frequentam a escola. Mas o governo quer saber por que o restante está fora da sala de aula. Por isso, até dezembro, devem ser visitados 70 mil beneficiários. Cada família vai responder um questionário. Para promover essa ação, o governo federal aumentou o valor pago aos estados e municípios pelo programa. Esse recurso que vai ser transferido aos municípios e ao Distrito Federal vai ser no sentido de apoiar a busca ativa dessas crianças, desses adolescentes, que serão visitados por técnicos do município para o levantamento das principais barreiras que impedem o acesso e a permanência na escola. Em 2007, ano em que foi lançado o programa BPC na escola, eram cerca de 340 mil beneficiários com deficiência com até 18 anos. Apenas 30% deles estavam na escola. Em 2011, o índice se inverteu. Cerca de 70% estão matriculados. O BPC na escola faz parte do programa Viver Sem Limites, lançado em 2011 para garantir os direitos das pessoas com deficiência. O plano Viver Sem Limites articula políticas de 15 ministérios e outros órgãos da administração pública federal, no sentido de que todas as ações sejam articuladas, sejam pensadas para não excluir, para já garantir que a política pública seja efetiva para todas e todos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.